Olha o passinho do Romano Vai, 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 vai No passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, o som grafite tá bombando Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando E o paredão, no passinho do Romano Nesse verão, no passinho do Romano E o carnaval do passinho do Romano E atrás do trio do passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Trava, para no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá lançando E o Rafael do passinho do Romano E o Piel do passinho do Romano E o Saulinho do passinho do Romano E o Juninho do passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Vai! Vai, Belo! Vai! 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 No passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá lançando E o pareidão do passinho do Romano E o grafitão do passinho do Romano Nesse verão do passinho do Romano E atrás do trio, no passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá lançando E a Sione, no passinho do Romano E a Juliana, no passinho do Romano E a Diana, no passinho do Romano E a Janaína, no passinho do Romano Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá lançando Para, trava no passinho do Romano Trava, esse som grafite tá bombando Vai, 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 vai Música 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 Música